É mais uma briga, mais uma treta e mais uma vez temos que escolher de que lado vamos estar. Sim, estamos falando de Capitão América Guerra Civil, que estreia dia 28 de abril nos cinemas. E se você tem a curiosidade do porquê dessa treta, do porquê dessa briga, continue com a gente, acompanhe esse vídeo que vamos tentar explicar pra você de uma forma bem rápida o porquê os dois estão tretando. Pirralho! Fala curiosos e curiosas, tudo bem com vocês? Eu sou o Divira e no vídeo de hoje explicaremos rapidamente a respeito da treta entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Guia de curiosidades adverte, alerta de spoiler. Ao contrário dos quadrinhos em que os heróis relutam em serem registrados pelo governo para não ter as suas identidades reveladas, no universo cinematográfico da Marvel os heróis são bem conhecidos. Então um dos grandes motivos pra guerra estourar no cinema é que alguns heróis não querem ser obrigados a trabalhar com o governo. Ok, que o Acordo de Sokovia é um dos motivos principais da briga, isso a grande maioria já sabe. Mas pra quem não conhece, vamos explicar de uma forma mais detalhada sobre o Acordo de Sokovia. Não é apenas Bucky que vai fazer Steve Rogers e Tony Stark ficarem de lados opostos em Capitão América Guerra Civil. O Acordo de Sokovia é um dos fatores, não o principal. Nos quadrinhos de Guerra Civil, escrito por Mark Miller e Steve McNeilin, o documento é conhecido como Ato de Registro de Super-Heroes. Porém, para o universo cinematográfico da Marvel, a história vem sendo um pouco modificada. Após os eventos de Os Vingadores, Era de Ultron, Sokovia, um país fictício do continente europeu, foi completamente destruído. Levando assim a Organização das Nações Unidas, a ONU, a criar esse documento para registro dos super-heróis. Esse é o documento do Acordo de Sokovia e eu vou ler o que está escrito aí. De acordo com o documento em mãos, eu, por este meio, certifico que os participantes abaixo mencionados, grupos e indivíduos, não deverão mais operar livremente ou sem regulamento, mas em vez disso, operar sobre regras, ordenanças e governanças das referidas Nações Unidas, agindo apenas quando e se os países julgarem apropriado e ou necessário. Como dava a ver aí embaixo, o documento ainda inclui espaços para que todos os membros da Iniciativa Vingadores assinem. O documento não lista o Hulk, o Thor, o Soldado Invernal, Pantera Negra ou o Homem-Aranha, citando apenas os Vingadores que estavam em formação ao final de Era de Ultron. Pronto, apresentado a vocês o Acordo de Sokovia, mas como foi dito antes, ele é um dos principais motivos. Porém, foi nos revelado o principal motivo ou a gota d'água de toda essa treta. Os Vingadores vão brigar e vão se separar em dois grupos após a... Para, 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 para... Os Vingadores vão se separar após a morte de vários civis durante uma missão da equipe. De acordo com o herói que o Rollywood, Ossos Cruzados seria o principal causador de toda essa tragédia. Ele vai aparecer com um monte de bombas espalhadas pelo corpo, ameaçando os heróis e todos ao redor. Para conter o incidente, vejam só vocês, o Capitão América vai pedir para a feiticeira Escarlate que levite ele do chão para tentar tirar ele daquele local. Porém, isso vai ocasionar o quê? Na explosão dos artefatos que ele carregava, causando assim a morte de muitas pessoas e uma grande tragédia, uma grande destruição. Podemos ver isso no trailer. Os rumores correspondem a uma foto tirada no set onde Chris Evans, Elizabeth Ossos e Frank Grillo, os intérpretes dos personagens citados anteriormente, aparecem juntos em cena. Então são só rumores, galera. Pode ser que seja um pouco diferente ou aconteça mesmo do jeito que o herói que o Rollywood publicou e trouxe para nós o que seria um dos principais motivos da Guerra Civil. Nos quadrinhos, essa explosão acontece numa escola. No filme, possivelmente, será num prédio governamental em terras africanas. Isso é o que nos mostra o trailer. E podemos chegar a essa conclusão de terras africanas ou alguma coisa relacionada a governo. Após a cena da explosão, vemos T'Challa, o príncipe de Wakanda, com os mais chegados, o Pantera Negra, caído no chão. Bom, o que vem a seguir podemos apenas especular, porque o trailer é bem, os caras fazem o trailer bem picadinho, ora em Berlim, ora na Sibéria, ora em terras africanas, ora em Porto Rico. A gente não consegue juntar muito, mas é bastante ação para chamar mais atenção, então a gente só pode especular o que pode acontecer, quem vai perseguir quem, quem vai lutar contra quem, e coisas que eles vão tirar, talvez, dos quadrinhos. Mas o que podemos afirmar é que essa tal explosão ou a falta de responsabilidade do Capitão América vai fazer com que Tony Stark fique de lado oposto, fique contra o Capitão América, iniciando assim a Guerra Civil. Agora, para você conhecer melhor os times e saber para quem você vai torcer, o time do Capitão América é composto pelo Gavião Arqueiro, Falcão, Feiticeira Escarlate e o Homem Formiga. Já a equipe liderada pelo Homem de Ferro será composta pelo Visão, pela Máquina de Combate, pela Viúva Negra e pelo Homem-Aranha. Há quem diga que a Viúva Negra, na verdade, não vai estar para nenhum dos lados. Isso é o que mostra no trailer, assim como o Pantera Negra esteja do lado do time do Homem de Ferro, porque ele persegue o Bucky no começo do filme. Só saberemos assistindo o filme. Bom, galera, essa é uma iniciação da treta, podemos dizer assim. Pode ter alteração, sim, porque nunca foi explicado o real motivo da briga. Até porque perderia a graça do filme, então é bem legal que fique nas sobrelinhas. Mas queremos deixar que você é um pouco a par do que pode estar acontecendo, o porquê dessa briga entre os dois. Então deixe nos seus comentários, você pode escolher agora se você é Hashtag Time Capitão América, Hashtag Time Homem de Ferro. Deixe aí nos comentários, queremos saber qual time vai estar com mais torcida aí antes e após o filme, porque você pode mudar de lado também. Isso pode acontecer. Ah, uma dica, assistam o Capitão América 2, Soldado Invernal, se você já assistiu, assista de novo. E também os Vingadores, Era de Ultron. É bom que esses dois filmes fiquem frescos na sua memória quando for assistir o Guerra Civil. Bom, curiosos e curiosas, esse foi mais um vídeo do canal Guia de Curiosidades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei, isso é muito importante pra nós, isso ajuda o canal a crescer. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E deixe aqui nos comentários se você tem alguma sugestão ou alguma coisa que você sabe sobre essa treta aí. Se você é amiguinho de alguém aí, ou de algum dos dois lados, e sabe de alguma coisa dessa treta, deixa aqui nos comentários. Vamos ler e responder um a um. Muito obrigado pela companhia, galera. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL